O que é o rango, Léo? Léo. Quem é você? Como é que você sabe meu nome? Meu nome é Mufels, e sei muitas coisas a seu respeito. Você sabe o que é a Mitrix? A Mitrix! Você quer saber o que é isso? Beleza! A Mitrix está em todas as coisas, Léo. É a ilusão que aceitamos sobre a procedência da carne e de outros produtos de origem animal. Essa fazendinha familiar é uma fantasia, Léo. Tome a pastilha azul e desfrute dessa fantasia. Tome a pastilha vermelha e lhe mostrarei a verdade. Bem-vindo à realidade, Léo. Caramba! Que lugar horrível é esse? Isto é uma fazenda de confinamento, Léo. A maioria dos ovos, leite e carne que comemos vem de lugares assim. E como foi que isso aconteceu? Vou lhe mostrar. Em meados do século XX, corporações agrícolas e viciosas passaram a transformar a agricultura autossustentável, dizendo maximizar seus lucros a um grande custo para humanos e animais. E nasceu a fazenda de confinamento. Animais são confinados o mais próximo possível uns aos outros. A maioria jamais sai à luz, caminha na terra ou respira ar puro. Vários nem ao menos conseguem se virar nas baias. Essas condições cruéis provocam atrito e doença entre os animais. Para corrigir isso, a máquina corporativa adota mutilação sistemática, como no talho do bico do frango, e passa a batizar a ração dos bichos com doses constantes de antibióticos. Tudo isso para manter os desgraçados vivos. O abuso de antibióticos gera superbactérias causadoras de doenças, em linhagens cada vez mais resistentes. Vem um dia em que uma epidemia não poderá ser contida. Eca! Que fedor é esse? Doze milhões de libras de excremento que poluem o ar e os rios. Não é à toa que comunidades ribeirinhas e próximas às fazendas corporativas sejam assoladas por doenças. Que cheiro de merda! Pior ainda, as corporações agrícolas vêm destruindo comunidades e explorando sua mão de obra há décadas. Desde 1950, mais de dois milhões de pequenos produtores de carne suína desapareceram do mapa. Neste passo, fazendas dependentes não existirão dentro em pouco. Isso é a Mitrix, Léo. É mentira em que acreditamos, sobre a procedência dos alimentos. Mas ainda é tempo. Existe uma resistência. Tô nessa! Tô nessa! Tô nessa! Como vamos impedir-nos, Mufels? Vamos divulgar essa mensagem. Mas é você, o consumidor, quem tem o verdadeiro poder da mudança. Não apoie a máquina da agricultura industrial. Existe um mundo de alternativas a ser explorado. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Clique aqui e lhe mostro como escapar da Mitrix. Obrigado.